E aí, povo lindo do meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e a mais um capítulo da sua net-novela direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tio Maicon. Eu sou Suelen. E hoje vamos fazer um vídeo direto, hoje sem edição, vamos ter um bate-papo aqui com a minha mulher porque ela estava vendo um assunto bombástico, né, Bezão? Muito se fala sobre isso, sobre o Etis. Exatamente, a gente estava vendo aí sobre a nova mudança, né, que vai acontecer em 2021 aqui para a União Europeia, que vai ser comparada agora à mesma coisa que acontece no Canadá, que para sair do Brasil, você vai precisar ir, tá, tirando o seu visto de turista. Vai ter um visto de turista agora. Isso é uma confusão que acontece muito, então vou explicar essa coisa de visto, de autorização de residência, o que é que vai ser isso, porque tem muita gente preocupada que o Maicon não vai mais ter como entrar em Portugal, vai ficar difícil, vai ficar impossível. Nada disso, vai melhorar muito, tá? Eu vou trazer, eu vou explicar um pouquinho, né, Bezão, o que isso significa, vai ser muito bom, né? Então, vamos explicar também os pré-requisitos, o que é visto e diferenciar a autorização de residência, que há muita confusão. Tio Maicon, quando eu chegar aí eu posso fazer um visto, não pode fazer visto aqui em Portugal. Vamos explicar sobre isso, mas antes de tudo, Bezão, quem é lindo faz o quê? Já começa deixando aquele like. E se você não é lindo ainda, macho, vem pra cá, já se inscreva, porque a gente tem vídeo todo dia, Bezão. Exatamente, 18 horas no Brasil, 21 horas em Portugal. E, Bezão, antes de começar, vocês vão ouvir algumas vezes aí uma vozinha aqui no fundo, bem fininha. É porque a Natália tá brincando aqui. Deixa eu mostrar aqui a você, ó. Ela tá logo aqui embaixo brincando, ela tá dentro da casinha lá brincando, ó. Então vai ter um pouquinho da vozinha dela aí brincando. Deixa eu ajustar agora aqui de novo, que eu mexi nas... Opa, pronto, arrumou. Então vai ter um pouquinho ela brincando, mas faz parte, todo mundo gosta do Potocão brincando. Então vamos lá, hoje a gente vai chamar a vinheta, porque vai ser um vídeo direto hoje. A gente já tá em cima da hora. Mas vamos lá, Bezão. Conta aí um pouquinho. O que é o Etias, Bezão? Você tem a matéria aí? Lê um pedacinho do que você viu. Na verdade, saiu agora no site o Etias Pra Europa, que é o www.etiasvisa.com.br. Eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra que você possa ler por você mesmo, tá bem? Tô aqui com o celular porque foi por aqui que eu vi. E pelo que eu andei lendo lá, ele fala tudo sobre o Etias, fala pra quem foi criado. Na verdade, ele foi criado pra vistos de curta estadia. Vistos de até 90 dias, certo? Que vai ser direcionado para turistas, para gente que vem fazer negócios. E é basicamente isso, turismo e negócio. Então, assim, quando você quer vir pra Portugal, pra conhecer Portugal, pra conhecer qualquer outro país da Europa, fazer uma trip aí pela Europa, ou você tá vindo resolver alguma coisa em questão de negócios, vai ser obrigatório você tirar o visto ainda do Brasil. Hoje, quem vem pra Portugal aqui, quem vem pra União Europeia, sabe que você tem o visto, é concedido o visto no aeroporto. Aí que tá, é exatamente isso. Deixa eu só corrigir o que o Musão falou, porque não é visto. Hoje tem uma permissão de turismo. Ah, é uma permissão de turismo, exatamente. Muita gente confunde. Ah, tio Maicon, eu vou com visto de turista, vou passar 90 dias. Não, você não tem visto de turista. Vai ter porque do ano que vem, que é o Etias. Hoje não tem visto de turismo, tem visto de residência, que é o visto pra quem vem morar. D1, D2, D3, D4, D5, D7, tem tanto D aí. É o visto de estudante, visto de trabalho, visto de empreendedor, visto de aposentado. E isso é um visto, é um visto de residência. Quem vem como turista, vem com a permissão. Brasileiro não precisa de visto pra entrar no Espaço Schengen. Eita, Danado, que palavra difícil. Espaço Schengen é a união de 26 países aqui, que a maioria faz parte da União Europeia, alguns não, tá? São 26, eu tô falando besteira. Eu acho que são 26, ou é 21. Tá, 26. Pronto, 26 países. Então, todos esses países, você pode entrar em Portugal, Espanha, França, Itália, Suécia. Tem tantos países que você pode ir aí. Você, brasileiro, não precisa de nada até esse ano. A partir do ano que vem, vai ter o Etias. Exatamente. Por que que o Etias é bom? Por quê? Agora eu vou dizer o porquê. É o seguinte, você vai lá no Brasil, você vai no seu computador. Olha, o botucão tá chamando. É o telefone. É o telefone. O botucão tá chamando, falando no telefone. Então, pode ser também no telefone, assim, como o botucão falou, pra você fazer o cadastro no Etias. Você vai lá colocar seu nome, pra onde você vai, né, Brasão? O cadastro vai ser online, tá? Pelo site do Etias Visa. Você vai fazer um formulário. É um formulário bem simples, que você vai fazer basicamente preencher suas informações pessoais. Vai preencher seu nome, seu endereço, sua ocupação no Brasil. Basicamente, o que te prende é o Brasil, não é? Pra você poder viajar tranquilo. Além disso, você vai precisar pagar uma taxa. É só... É uma taxa de 8 euros, né? É simbólico. Ainda não foi definido, mas estavam sugerindo entre 7 e 8 euros, que tá aí entre 30 e 40 reais. Hoje, convertendo, dá mais ou menos isso. Muito tranquilo. Não é um valor caro. E o visto pode ser liberado em até 10 minutos. Olha o tempo de espera pra liberar o visto. Pois é. Se por um acaso, o visto... Houver a necessidade de... Peraí, que ponto... Passou, pai. Passou. Pronto. Se houver necessidade... Balançamento, peraí. Pronto. Se houver necessidade, pode ser que eles te peçam algum documento... Peraí, que Natália hoje tá... Algum documento. Algum documento adicional. Se eles duvidarem de alguma coisa, virem alguma coisa que... Eles ficarem em dúvida, eles podem pedir um documento adicional. Esse documento adicional tem que ser enviado e a resposta vai vir em até 48 horas, Bisão. 48 horas. Certo. Se por um acaso eles negarem, você tem o direito de recorrer. Natália hoje tá querendo participar do vídeo. Você vai tirar... Olha aqui, tá aqui o potocão do papai, ó. Não, não pode pegar no celular, tá certo? Não pode, porque o papai tá gravando. Então, pronto. Talinha, por quê? Por que que o Etis é bom? Conte pras pessoas. Pronto. Não, o convite é sério. Vai brincar. Papai, chama já pra você brincar com a gente. Então, por que que o Etis é bom? Você vai fazer tudo isso em casa. Você já vai fazer tudo isso. Já vai ter feito tudo isso em casa, no computador. Isso vai reduzir, assim, drasticamente as pessoas que são barradas no aeroporto, porque você já tem a autorização, já tem o vício pra entrar aqui, já foi lhe feito as perguntas antes. Se o SEF tiver alguma dúvida, ele vai lhe perguntar, vai pedir uma documentação extra pra que você comprove que você tem vínculo do Brasil e que, de fato, você tá vindo pra cá pra fazer turismo e não pra morar. Porque se vem morar, tem que ter o vício de residência, né? Essa é a ideia, é como acontece hoje no Canadá, é muito rápido, é muito prático. Vai diminuir o tempo de espera nas filas de uma imigração, vai diminuir a possibilidade de ser barrado, né? De repente, você conhece muitas pessoas que vinham, de fato, fazer turismo e foram barradas, já ouvi várias histórias. Não é, papai? Já ouvi várias histórias. Então, o Etis é bom... Vem pra cá, Thalinha. O Etis é bom porque vai diminuir o risco disso acontecer, né, filha? Exatamente. Meu Deus do céu. Que animação que essa menina tá. É, o vídeo é sério, mas eu não deixo. Mas é a vida real isso aqui, viu? É isso aqui, ó. É isso aqui todo dia, gente. Pausa, brinca o palhacinho, volta a gravar o vídeo. Foi o dia todo brincando com ela, mas não para. Ó, pega o celular de mamãe, vai pra ela assistir o pedacinho. Ó, vai lá pro sofazinho, tá? Vai lá, vai pro sofazinho. Senta o pedacinho e vai assistir pra papai terminar o vídeo, tá certo? Depois a gente tá terminando o trabalho, a gente volta pra brincar. Então, voltando. Muita gente tava muito preocupada com isso. Calma, calma o coração. Não tem por que ficar preocupado, não tem por que ficar perreado. Portugal não está fechando as portas, muito pelo contrário. Você está vendo uns pozinhos passando aqui, porque é a poeira do que a gente tava limpando. Então, Portugal não está fechando as portas, não é nada disso. Ninguém não quer que você entre, não é isso que tá acontecendo. Muito pelo contrário, que isso foi uma exigência da Europa inteira, não é só Portugal, né, Bezão? Sim. Então, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. E uma última coisa que eu quero esclarecer nesse vídeo, que o pessoal... Eu já fiz um vídeo lá no Gênesis do canal, no primeiro mês do canal, explicando a diferença de vista e autorização de residência. Explicando rapidinho. O pessoal fala, ah, tio Maicon, eu vou aí pra Portugal e vou fazer o visto aí. Aqui em Portugal, só quem pode fazer visto é quem é português. Por exemplo, eu, português, consigo fazer um visto pra ir pros Estados Unidos, se bem que não precisa. Mas consigo fazer um visto pra ir pra outro lugar, tá? Se você é brasileiro, o único lugar que você consegue fazer visto é no Brasil. Você consegue fazer um visto de residência ainda hoje e turismo não precisa. Só uma permissão, como eu já falei. Mas a partir do ano que vem, você vai poder fazer um visto de residência se vier morar ou um visto de turista se vier fazer turismo, tá? Então, essa é a diferença das pessoas. Quando você chega cá, aquele negócio que você vai no CEF, faz o agendamento ou manifestação de interesse, aquilo é pra tirar a famosa autorização de residência. Pronto. Aí que sai um cartãozinho que já é um título de residência. Nesse título de residência tem o número da autorização de residência. Aí eu sei que é muita informação, eu sei que é muita coisa quando você tá chegando. E nós vamos sim fazer um vídeo de passo a passo, de documentação, de coisas que você precisa fazer quando chegar daqui a pouco, né, Bezão? É, sim, sim. Vamos falar, porque é muita coisa, né, Bez? Quando chega... E mais. Nem no problema. Dá um nó na cabeça. Você fica doidinho com tanta informação. Então, diminuindo, já resumindo tudo que a gente falou hoje, não se preocupe com ética, vai dar tudo certo. É um processo muito simples. Ah, eu achei bem legal, porque, por exemplo, ao invés de você ficar numa fila lá esperando, ser mandado pra sala do CEF, ter que mostrar um monte de coisa, você já faz tudo isso no Brasil. Então, agiliza o processo, né? Se você tá vindo com um visto de turista do Brasil, você vai chegar aqui, vai fazer seu turismo e depois vai voltar pra casa, como era pra ser, né? Vai pedir ligação com o trabalho, né? De repente, você vai dar uma declaração de que você tá trabalhando, um contra-cheque, alguma coisa que comprove vínculo, que você tem um contrato de arrendamento, que você tem uma casa no Brasil, pra que você prove que você vem pra cá realmente é turismo e que você não vem pra ficar. Então, pronto. Muita gente ficou preocupada por pessoal que vem como turista pra tentar ficar. Aí sim, certamente, vai ficar... A ideia, justamente, é diminuir esse portão, né? Isso aí sim, isso aí eu concordo. Vai ficar mais difícil. Nesse caso específico, somente. Quem venha turismo vai ficar muito mais prático, muito mais dinâmico, menos fila, menos tempo, menos chance de ser barrado. E é isso. Mais uma coisa, mais informação, Portugal Diário tá fazendo pra você, né, Bezão? Então, nunca deixe de sonhar. Mas deixa o like. Já se inscreve, se não é inscrito e venha pra cá acompanha a nossa família com vídeo todo dia, Bezão. 18 horas no Brasil, 21 horas aqui em Portugal. Hoje, direto da cave aqui, brincando com o Potocão. Você tá vendo que tá ali embaixo, tá ali a sinuca, tá ali as coisas. E é isso, né? É isso aí sim. Vamos voltar, vamos subir, porque tá um frio, Bezão Diário. Tá um beijão de casaca ali com três roupas. Beleza? Então, esse foi o capítulo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho. Tchauzinho.